Se a gente pudesse resumir a missão de um padre, a missão de um sacerdote, a missão de um diácono, é padre daquilo que ama como Jesus. Nós não precisamos de padres mentiros, nós precisamos de padres santos. Também desejamos padres santos, Nossa Senhora, e Jesus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. Amém. 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 Amém.